E aí, galera! Já pensou ou pelo menos teve uma curiosidade de encarar uma temporada ou até se mandar de vez para a Finlândia? Vou te passar umas informações que podem ser úteis nessa vibe de mudança de vida, mas antes de sonhar com o exótico e o desconhecido, bora entender a realidade. A Finlândia é uma república parlamentar lá no norte da Europa, dando uma divisinha entre o Golfo de Bótnia e o Golfo da Finlândia, colada na Suécia e na Rússia. Tem um povão de 5 milhões e meio de habitantes espalhados por uma área de 338 mil quilômetros quadrados. A capital é Helsinki e o dia nacional é 6 de setembro. O atual primeiro-ministro da Finlândia é Petteri Orpo, sucedendo Sanamarin. O finlandês é a língua mais falada, seguido pelo sueco e sami. A religião predominante é a luterana, embora também haja adeptos da ortodoxia oriental e outras. A moeda oficial é o euro, falando em frio de rachar na Finlândia. Aqui os verões são fresquinhos e os invernos... Ah, esses são gelados e cheios de neve. Se você está a fim de sentir na pele o frio polar e encarar uns invernos escuros, a Finlândia está te esperando de braços abertos. A cultura finlandesa é um mixão de influências orientais e ocidentais. Os caras têm uma tradição rica em folclore, música e arte. E ó, não dá pra falar de Finlândia sem mencionar a sauna, que é praticamente uma instituição por lá. Além de ser um lugar pra relaxar, é o ponte perfeito pra socializar. Ah, continua assistindo o vídeo que mais à frente irei falar como funcionam as saunas lá na Finlândia. Sei que a macharada do canal adora esse tipo de conteúdo. Me dê, babai! A socialização aqui é meio na boa, mas já aviso que não é o rolê mais extrovertido do mundo. A galera finlandesa está espalhada de um jeito meio desigual pelo território. A maioria fica lá no sul, enquanto o norte é mais tranquilo, por motivos como o frio intenso, terrenos acidentados e a falta de oportunidades de trabalho. Olha só! Segundo os números oficiais, 12% das mulheres finlandesas decidiram casar com gringos. E quem são esses crushes internacionais? Os tops foram da Suécia, com 28%, seguido de Estônia, com 10%, Rússia, com 9%, Iraque, com 6% e Afeganistão, com 5%. O amor não tem fronteiras, né? E olha que as finlandesas se apaixonam por caras de outros países por vários motivos. Pode ser pela pinta, personalidade, valores, ou até pra buscar oportunidades melhores, tipo trabalho, educação, ou pra curtir uma vibe diferente. Quando falamos de amizades e tretas internacionais, a Finlândia está de boa com os países nórdicos, tipo Suécia, Noruega, Dinamarca, Estônia e Islândia. Agora, na lista de inimigos, a Rússia dá as caras. A relação é meio complicada, já que dividem fronteira e tem uma longa história de tretas, e a invasão russa da Ucrânia não ajudou em nada. E quando o assunto é pegar a estrada e partir pra outros lugares, as finlandesas têm uns destinos favoritos. O top 5 de países onde elas mais emigram é Suécia, Estados Unidos, Noruega, Espanha e Reino Unido. A galera vai atrás de oportunidades de estudo, amor ou só pra fugir do frio e curtir um clima mais quente. As relações geopolítica tensa na Finlândia estão mudando, principalmente desde que resolveram se juntar na turma da NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, frequentemente referida pela sigla em inglês NATO, e por vezes também chamada de Aliança Atlântica. Essa adesão está causando um rebuliço na política externa e promete ajudar na posição geopolítica do país. Com isso, a Finlândia está encarando uns desafios sérios, tipo a sombra de possível ameaça da Rússia, as mudanças climáticas e a competição global. Apesar dos perrengues, os finlandeses têm um trunfo na manga. São supercolados nos países nórdicos, o que abre um leque de oportunidades. Antes, a Rússia era o amiguinho comercial número 3 da Finlândia, representando 8% das exportações e importações. Mas a guerra na Ucrânia veio botar umas pulgas atrás da orelha, criando incerteza econômica e fazendo os preços da energia subirem, o que deu um nó na economia finlandesa. Como a Finlândia lida com a chegada de novas pessoas por aqui? O esquema de imigração é todo focado na procura de mão de obra. Se você é de fora e quer trabalhar por essas bandas, tem que garantir sua autorização de trabalho. Cerca de 8% da galera que bate ponto na Finlândia é estrangeira. E olha de onde eles vêm. Rússia manda 22%, Estônia com 13%, Ucrânia com 10%, Iraque com 5% e China com 4%. A cena cultural por aqui está começando a esquentar, não é tão intenso quanto na Suécia. Mas já dá para ver algumas mudanças nas cidades finlandesas. Marcas globais, tendências novas, moda e, claro, novos estilos e caras estão aparecendo cada vez mais. A globalização está fazendo a festa na Finlândia. Mas, claro, toda essa movimentação não vem sem desafios. As recentes mudanças geopolíticas estão jogando umas complicações no jogo finlandês. De acordo com uma pesquisa feita pela emissora nacional ILE em 2023, a galera aqui está de olho em algumas preocupações. A guerra na Ucrânia, os preços da energia, a inflação e a qualidade dos cuidados de saúde é a bola da vez, junto com meio ambiente e educação. O sistema de saúde finlandês é um dos melhores do mundo, mas tem uma inquietação. O envelhecimento da população está botando pressão no esquema econômico. E essa é uma preocupação que o povo está de olho. Ei, os finlandeses têm fama de serem as pessoas mais felizes do mundo, com um padrão de vida nas alturas e uma rede de segurança social de dar inveja. Mas mesmo com esse cenário de conto de fadas, ainda existem algumas preocupações no horizonte. Se depois de todos esses números e histórias a Finlândia ainda estiver no seu radar, é uma boa ideia se conectar com grupos de expatriados nas redes sociais. A experiência de quem já está por aqui é valiosa demais para consolidar sua ideia sobre o país. Pode ser um caminho massa para entender mais sobre o dia a dia e se preparar. É verdade que na Finlândia as pessoas tomam banho sem roupa em saunas? Sim, é verdade. He he, boy. Calma aí, safadinho. Querem mesmo saber? É claro. Pois ajude o canal, compartilhando esse vídeo. Beleza? Ah, deixe seu valeu como forma de doação. Pode ser até um real. Como é que é? Assim eu poderei fazer mais conteúdos como esse. E ainda pagar o editor melhor. Manda um salve aí, editor. Mande salve para o Jacinto Leite, aqui no Rego. E aí, galera. Bora falar da sauna na Finlândia? Lá não tem muita regra, mas pode confundir quem não está acostumado. Daí, eu troquei uma ideia com umas amigas finlandesas e peguei umas dicas para compartilhar com você. Eles estão deixando a gente sonhar. Imagina que um finlandês grande, alto, dos olhos claros, te chama para a sauna. E todo mundo fica peladão. Relaxa, não é convite para festinha. Está mais para a tradição deles. Lá, nudez não é tabu como é aqui. Então, não tem que ficar encanado. E olha que curioso. Tem até quem ache isso incrível. Tipo, dividir a sauna com a avó e ver ela de boa sem roupa. Coisa que a gente não está acostumado, né? Mas lá é tranquilo. É tipo um detox de padrões de revista, segundo um entrevistado da BBC falou. Quando está todo mundo junto, homens e mulheres geralmente vão para saunas separados. Mas famílias e amigos podem ir juntos. Se ficar na dúvida de como agir, manda ver na pergunta. Ah, e ninguém está nem aí para como seu corpo está. Mas se não quiser ficar peladão, sem problema. Pode ir de roupa de banho ou enrolado na toalha. E repete comigo. Na dúvida, pergunta. E não vai esperando luzinhas coloridas, cheiros de rosas ou musiquinha relaxante. A sauna finlandesa é no estilo menos é mais, com pouca luz e estrutura simples. Coisa dos nórdicos, né? É recomendado tomar água antes e depois da sauna, já que você vai suar horrores. Agora também rola a tradição de mandar ver em bebidas que desidratam, tipo cerveja ou sidra. Só confirma se na sauna que você escolheu dá para levar sua bebida e comida. E ó, a vibe na sauna pode variar. Tem quem curte manter aquela paz e sossego, tipo uma igreja. Ficar de boa, relaxar, quase entrar numa vibe meditativa. Mas se você está com a galera, é bem provável que rolem uns papos. A parada é sentir o clima. Os finlandeses geralmente são mais na deles. Mas na sauna, a barreira social às vezes fica mais baixa. Então dá para trocar ideia mais fácil. Você também acha isso estranho? Eles são pessoas fechadas, mas na hora de ficar peladão na sauna, querem bater um papo. Que coisa, não? Mas me diz aí, você trocaria uma ideia nessa sauna com um finlandês de quase dois metros? Que demais! Lá ele! Ah, e se quiser saber mais sobre a Finlândia, confere o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu galera e até mais! Tchau! 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 Tchau!